Olá, as comissões provenientes de saúde e de direitos humanos e cidadania realizam na próxima semana audiência pública para debater a saúde do município, a atenção básica do município. Nesse momento, vamos conversar com o vereador e presidente da Comissão de Saúde, o vereador Adhemar Pozzobon, que vai falar um pouco mais quando que vai ocorrer essa atividade e qual o objetivo. Bom, tudo bem, Matheus? Saudar os nossos telespectadores da TV Câmara, canal 18.2, nossas redes sociais. Parece importante esse trabalho da imprensa aqui da Casa Legislativa, de levar conhecimento, o trabalho que as comissões permanentes fazem nessa Casa. Eu presido a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Casa, a convite da vereadora Marina Calegaro, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e nós vamos promover essa audiência pública para tratar a atenção básica da saúde em Santa Maria. A vereadora recebeu na sua comissão algumas demandas e nós conversamos com o nosso secretário, Guilherme Ribas, secretário da Saúde do município, e resolvemos, então, trazer essa audiência pública, esse debate aqui para a Câmara de Vereadores, porque algumas pautas que foram cobradas na reunião já foram atendidas, foram cobradas nas reuniões das comissões. Já são pautas que já a Prefeitura, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, já resolveu. Mas é preciso esclarecer para a população e buscar, sim, o atendimento daquelas demandas que ainda não foram atendidas. Então, nessa oportunidade, a gente convida a população de Santa Maria para vir na audiência pública e para podermos debater esses assuntos. Às vezes, a comunidade tem uma queixa, né, Matheus e telespectador, que não chega até o secretário, que não chega até o prefeito, e, às vezes, não chega nem até a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores, o vereador é o elo da população ao Executivo. E as comissões, essas comissões permanentes, hoje a Comissão de Saúde e Direitos Humanos, vamos promover esse debate entre a população e o Executivo, para, sim, melhorarmos sempre a saúde. A gente sabe, o secretário tem nos dito que já foi feito muita coisa, mas a saúde é uma pasta que requer cuidados 24 horas por dia. Nós não podemos descuidar nunca. E eu tive a honra de, nesse meu, no meu décimo terceiro ano de mandato legislativo, eu tive a honra de presidir, nesse ano de 2021, a Comissão de Saúde, que nos deu um aprendizado muito grande, né. A gente diz que é um vereador experiente aqui, pelo tempo de casa, mas, em termos de Comissão de Saúde, foi o primeiro ano que eu participei e já tive a incumbência dirigida pelos meus colegas para ser o presidente dessa importante comissão. Vereador Ademari, quando que vai ser realizado o horário dessa audiência pública? É dia 29, 29 de novembro, agora, às 18 horas e 30 minutos, né. Então, a gente convida a população, é muito importante, muito importante, as pessoas que usam os nossos postos de saúde, que dependem do SUS, dependem da saúde pública do município, virem trazer as suas angústias e também aquelas que já receberam atendimento, que têm um atendimento qualificado, que possam dar o seu depoimento aqui, para a gente também fazer o contrabalanço, aquilo que a gente diz, né. Nem tudo está ruim, mas a gente sabe que tem muita coisa a ser melhorada ainda. Então, nesse debate, nós vamos ter, certamente, aqui o nosso secretário, vai ter mais gente do Executivo Municipal, os técnicos da Secretaria de Saúde vão estar aqui, e daí a gente vai abrir a palavra aí para as pessoas realmente debater. Normalmente, as audiências públicas, elas têm duração de duas horas, se a gente tiver que prorrogar um pouquinho mais, nós vamos prorrogar, mas queremos ouvir, primeiramente, a população. É muito importante a palavra da nossa população, e no dia 29 de novembro, a partir das 18 horas e 30 minutos, é muito importante a presença do público aqui. Vereador, muito obrigado. Então, lembrando, né, audiência pública para debater a atenção básica do município, no dia 29 de novembro, às 6h30 da tarde, aqui no Parlamento, da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Essa atividade é promovida por duas comissões, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, e terá transmissão ao vivo do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL